Vamos tentar ver? Eu não tô pedindo pra cortar tudo de uma vez, mas vamos parar e analisar essa situação e encontrar caminhos pra mudar isso? Olá, meninas e meninos! Gente, eu acordei hoje com um tema de vídeo na minha cabeça. E é isso, eu vou gravar esse vídeo, fui pra inglês, falei, vou gravar esse vídeo. Cheguei, comecei a me arrumar, vou gravar esse vídeo enquanto eu me arrumava, eu fiz um... Eu não vou gravar esse vídeo, juro. E começou a vir um outro tema na minha cabeça e eu não conseguia desvincular dele. E simplesmente não consigo gravar o outro vídeo. Quem sabe depois que eu gravar esse eu consiga falar sobre aquele, porque agora eu preciso falar sobre isso. Olha que louco! Estava eu ali me arrumando e aí começou a vir muito na minha cabeça sobre como a gente se posiciona na nossa vida. Por quê? Hoje, pela manhã, eu ali fiz... Eu costumo dizer que durante o dia eu vou exercendo vários papéis. Então eu tenho a Tassielly focada em si mesma, que acorda, se cuida, vai pra academia e nananã. Aí depois tá a Tassielly estudiosa, que tira o tempo pra estudar. Aí depois a Tassielly mãe, que inclusive eu acredito que essa seja um dos papéis que eu amo tanto exercer. Talvez o que eu mais ame. Aí tem a Tassielly que trabalha. Enfim, enquanto eu tava me arrumando, eu tava pensando nisso. Nossa, eu nem estou parecendo a mesma pessoa que algumas horinhas atrás estava ali deitada no chão brincando de boneca. E enfim, completamente criança com as meninas, né? E isso ficou muito forte na minha cabeça, porque eu acho que esse ano eu consegui entender muito mais os papéis que eu exerço na minha vida. Como eu me posiciono em cada um deles. Quando eu parei pra analisar e pensar sobre isso, e eu penso muitas vezes sobre isso. Ontem, inclusive, foi um assunto. Enquanto eu e minha mãe, a gente... E a comida, né? Na hora do jantar, a gente conversou muito tempo sobre isso. Como que a gente está se posicionando no nosso relacionamento, com os nossos filhos, com a nossa família. Porque às vezes a gente entra num modo tão automático da vida, que a gente tá sendo apenas uma versão em todos esses papéis. E tudo bem, porque eu tenho a minha essência. E óbvio que eu sou a mesma quando eu estou com as minhas filhas, quando eu estou com os meus amigos, quando eu tô com o meu marido. Mas, hoje eu percebo muito mais que a forma que eu me posiciono me ajuda demais nos meus relacionamentos. E isso me ajuda a ter um equilíbrio em tudo. Vou explicar pra vocês melhor. Ontem, enquanto eu conversava com a minha mãe, a gente tava falando muito sobre a gente colocar o nosso marido como filho nosso. Sabe? Às vezes você tá muito no automático no dia a dia. E aí, por exemplo, até ontem eu brinquei com o Fer e falei assim, Amor, nossa, não vai comer muito não, hein? Depois você fica lá passando mal a noite. Aí minha mãe me olhou e falou, meu anjo, agora mesmo você tava falando sobre não ser mãe do seu marido. Eu sei que às vezes a gente vai e faz umas coisas dessa forma. Mas, quantas vezes a gente acaba se posicionando como mãe do nosso marido? Às vezes assim. Ou como filho. Só que quando, quando o Fer me trata como uma filha e não como uma companheira, como uma esposa, isso desregula todo, todo o nosso relacionamento. Porque quando eu me coloco como mãe do Fer, ele não me vê como a esposa dele, ele não me vê como a mulher dele, ele me vê como a mãe dele. Então, ele espera que eu vá sempre exercer coisas de mãe, né? E ele não é meu filho, eu tenho duas filhas. Duas filhas. Ele é meu companheiro. Ele é meu esposo. Ele tá junto comigo nessa jornada. Eu não tô aqui só pra cuidá-la. A gente cuida. Ele cuida de mim, eu cuido dele. Isso acontece, mas o que eu quero dizer é entender exatamente como a gente tá exercendo esse papel, né? Então, se a todo momento eu tô ali, sempre cuidando somente dele e a todo momento dando ordens pra ele, opa, calma aí. Ele mesmo não vai agir, ele vai ficar sempre esperando a minha ordem pra fazer algo. E ele não é meu filho, ele é meu companheiro, ele não precisa esperar minhas ordens. Ele tem que saber qual é o papel dele dentro dessa casa, qual é o papel dele como marido, qual é o papel dele como pai. E se a todo momento somente eu estou ali me sobressaindo, cuidando de tudo e querendo ser a guerreira e querendo nananã, só eu cuido e bababá, qual é o tempo que ele também tem pra se posicionar, né? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fui... A primeira coisa que eu pensei é como eu estou no meu papel de filha. Foi o primeiro pensamento, eu não pensei como eu estou no meu papel de mãe, como eu estou no meu papel de esposa. Eu comecei analisando, pera, deixa eu entender. Qual está sendo o meu papel de filha, né? Eu respeito os meus pais, eu honro os meus pais, eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim. E eu pensei, será que eu estou tirando a força da minha mãe? Porque muitas, muitas, muitas vezes eu acabava me posicionando como mãe da minha mãe. Ou é agindo de uma forma que eu tirava completamente ali a força dela. Do tipo, deixa que eu cuido, deixa que eu faço, não precisa a senhora fazer, daqui pra mim, vem aqui. E por quê? Eu parei pra pensar, por que eu estou fazendo isso? Minha mãe é jovem, minha mãe é nova, né? Eita, muita gente fala até que ela parece minha irmã até mais nova do que eu. Minha mãe é nova, minha mãe, graças a Deus, está bem, não tem nada grave, ela consegue fazer as coisas por ela. E por que que muitas vezes eu fico agindo desse jeito, tipo, até mesmo mandando, sabe? Não mãe, você não vai fazer desse jeito não, mãe. Faz de tal, tal, tal jeito aí, minha mãe. Ah, é? Será? Então assim, não era nem eu dando uma opinião sobre algo, era mais eu, faz isso, 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 isso. E ali eu comecei a falar, caramba, eu estou enfraquecendo muito a minha mãe. Porque muitas vezes eu estou agindo como mãe dela. E não, eu não sou mãe da minha mãe, eu sou filha. Eu sou filha, eu preciso, ei, dar um passinho pra trás, gata. Essa, esse não é o seu lugar, não é seu lugar. Então, hoje eu me vejo muita coisa indiferente, sabe? Antes umas dependências que a minha mãe tinha, porque eu criava isso, hoje a gente já começa a ver de uma forma diferente. Mas porque eu, opa, deixa eu dar um passinho pra trás. Não, não é dessa forma, eu estou desequilibrando tudo aqui na nossa família. E aí, quando eu comecei a pensar muito como eu estou sendo como esposa, deixa eu analisar agora esse meu papel de esposa. Aí eu sentei e fiquei, é, é... Vamos dar uma organizada nisso, né, gata? Anotar aqui o que você precisa melhorar, tem muitos pontos. Muitos pontos pra melhorar. Porque eu também me via, principalmente depois que nós tivemos a nossa filha, muitas vezes eu acabava me posicionando como filha também, né? Então, esperando aquele cuidado dele, porque é o que eu falei, óbvio que ele cuida de mim, ele está ali sempre presente, mas muitas vezes eu acabava, ao invés de ser companheira, me igualando com os cuidados ali com as meninas. Como também muitas vezes eu ia lá por cima, e não, aqui quem manda sou eu, e nananã, nananã, e eu tirava ele do papel até mesmo de pai e de marido e colocava ele num papel de meu filho, né? Não, não faz desse jeito não, eu entendo mais, faz daquele. Então eu comecei a pensar, calma, onde eu me encaixo melhor aqui? Eu me encaixo melhor sendo a companheira dele, compartilhando com ele, não exigindo, e sim pensando, por quê? O que você acha disso? E se a gente agir dessa forma? Eu estava num curso, conversando com uma amiga minha, e aí eu lembro que, ah, o Fer mandou algum vídeo das meninas, acho que elas estavam comendo algum doce de biquíni, não lembro, era algo, tipo assim, que eu olhei, eu falei, Jesus amado, quais erros estão aqui? Eu falei, meu anjo do céu, essa hora elas estão comendo doce, elas ainda estão de biquíni, amor, nananã, e aí na mesma hora eu comecei a gravar um áudio assim, tipo, vida do céu, dá o banho nas meninas, ou não, deixa elas comerem esse doce agora. Aí meu amigo olhou e falou, nossa, tá, calma, tipo, calma, e eu não mandei o áudio. Aí ela falou assim, calma, calma, ele também é o pai, as meninas estão com ele nesse momento, né? Eu acho que a forma que você falar ali vai deixar ele muito mais na defensiva, vai afastar ele de você, e você está tirando uma autoridade que é dele. Talvez, ela falou, você possa falar assim com ele, do tipo, ah, que legal, vida, porque, poxa, ele mandou um vídeo todo feliz pra mim, aí eu já ia mandar lá uma rasteira. Que legal que vocês estão fazendo isso, que gostoso, amor. E aí, que horas você vai com as meninas pra casa? Nossa, já está escurecendo, né? Mas elas já estão cansadas, não estão, tipo, dando uma ideia, né? São formas da gente se comunicar, como eu estou me comunicando também com o meu marido. Mas aí eu comecei a perceber, caraca, muitas vezes, eu estou tentando tirar a autoridade dele como pai. E está tudo bem também, se ele fizer algo que, pra mim, não é o que deveria ser feito naquele momento. Porque quantas coisas eu, como mãe, faço que ele olha e fala, que absurdo, por que ela está agindo desse jeito? Mas é isso, é o equilíbrio, nem todo mundo vai educar igual você, nem todo mundo vai fazer como você faz. E ali, assim, já comecei a pensar, é, realmente. Além de tirar a autoridade dele, às vezes eu coloco ele ali como meu filho, achando que ele não sabe fazer nada, achando que só a minha opinião é a certa, só a forma que eu penso é certa. E de verdade, gente, eu comecei a notar, assim, as coisas, como eu estava reagindo a cada coisa ali dentro do meu relacionamento, sabe? Ou quando ele vinha me dar alguma ideia de algo, eu pensava, como que eu estou conversando com ele sobre isso? Porque às vezes ele vinha me dar uma ideia de algo, eu já ficava brava, porque eu ficava, tipo assim, ei, quem você está pensando que você é? Você não é meu pai, chega de ficar exigindo e tal. Não, mas ele só estava compartilhando uma ideia comigo. E eu já estava sempre na defensiva. Beleza, olhei eu como filha, olhei eu como esposa. Eu estou dando alguns exemplos para vocês, mas cada um vai encontrar o exemplo dentro da sua própria casa. Tipo, opa, peraí, o que eu faço com o meu filho, o que eu acabo fazendo com o meu marido e que não é legal? Não é legal, sabe? Então, eu comecei a dar uma segurada ali, sabe? Sabe, até coisa, gente, é muito bobo, porque até coisa muito boba mesmo, tipo, sei lá, as meninas estão aqui, e aí eu, gente, hora do banho, vamos para o banho, vamos, Fê, levanta, vai tomar banho também. Sabe umas coisas assim, tipo, que isso? Para que isso, gata? Dá uma segurada, não? Porque, não, tá bom, eu estou levando as meninas para tomar banho, mas eu não tenho que empurrar ele para o banho. Desliga isso aí, olha o horário, vai para o banho você também. Quantas vezes a gente acaba falando dessa forma com o nosso companheiro, mas ele não é nosso filho para a gente agir desse jeito, né? Às vezes nem com as minhas filhas eu falo desse jeito. Então, ah, poxa, mas tá, se tá tarde, se eu deixar, meu marido vai embora. Ele é adulto, ele é adulto. Ah, ele que se vire, ele que saiba a hora dele, ele que tenha limites, ensine-o então a ter limite, já que ele não está tendo limite, ou dá ideia, sabe? Tipo, e aí vida, o que você acha? Vai tomar banho agora? Vai tomar banho mais tarde? O que você está pensando em fazer hoje? Você está pensando em ficar aí jogando videogame? Eu estava pensando que a gente poderia fazer as meninas dormirem e a gente jantar só nós dois. São formas e formas de falar. Ele não é seu filho. Só que, quanto mais a gente quer exercer a nossa autoridade em cima do nosso marido, quanto mais a gente quer ali se posicionar como daqui, se eu não faço, ele não faz. Mais ele vai se tornando dependente, mais ele age como nosso filho, mais ele fica esperando as nossas ordens o tempo inteiro, mais, mais muita coisa. Não é fácil, porque é o que eu falei. É um passinho de cada vez. Quantas vezes eu vou falar alguma coisa, aí eu dou uma segurada e penso, ele não é meu filho. A mesma coisa ontem, tipo, achei até grosseira a forma que eu falei. A minha mãe me olhou e pensei, nossa, eu fui até grosseira. Poderia comentar, tipo, amor, lembra quando você come, muitas vezes você passa mal, está com bastante fome, sei lá, mas não já chegar com essa autoridade, já colocando ele nessa posição. Mas enfim, porque realmente é uma coisa que você tem que parar, analisar, pensar. Eu compartilho isso com vocês, porque realmente começar a me posicionar dentro de cada papel que eu tenho, de acordo com aquilo, fez muita diferença dentro da minha vida, fez muita diferença dentro da minha casa. A autoridade que eu tenho como mãe, a autoridade que eu tenho como pai, depois que eu comecei a realmente olhar cada pontinho ali, mudou muito. O que aconteceu? Quando eu fui pensar em como eu estou sendo como mãe, tá, como eu estou me posicionando como mãe. E aí eu pensei, ai, meu Deus do céu, tem tanta coisa para arrumar. Ai, ontem eu até falei para o Ferro, eu falei assim, nossa amor, às vezes tem tanta coisa que eu tenho que resolver que eu penso, e agora? Continuo? Né, o que eu faço? Mas é porque quando você para para analisar a sua vida, em cada pedacinho dela, realmente vai ter muita coisa que você vai querer ir ali arrumando e conforme você vai arrumando, você vai vendo que tem mais coisa para arrumar, mas ao mesmo tempo vai te dando uma motivação porque você vai vendo a diferença ali, né, na sua rotina. No meu posicionamento como mãe, eu comecei a reparar assim, o que eu faço, eu tenho duas filhas, o que eu faço que às vezes pode sobrecarregar a minha filha mais velha e eu acabo me igualando até como irmã ali com elas, muitas vezes. O que eu estou fazendo ali que não está sendo legal, sabe? Aí eu vou dar um exemplo bem superficial, bobinho, para vocês, mas que me fez refletir muito. Um dia estava eu aqui conversando com o Fer, sentada no sofá e eu escuto as meninas brincando, como eu sempre escuto, aí eu vi a Alana falando, a Alicia falando alguma coisa assim para a Alana. Não, Alana, porque você tem que fazer isso, isso, isso. Olha, Alana, já, já, se você continuar assim eu vou te colocar de castigo. Talvez, se eu já não tivesse nessa super, super presente na minha vida mesmo, sabe? Prestando atenção em cada detalhe, aquilo até tivesse passado despercebido e eu tivesse continuado a conversa, mas eu ouvi e pensei, como assim castigo? Quem é você, meu anjinho? Se é a irmã dela, para a sanção, baixa a bola. Na hora, acendeu um sinal vermelho aqui. Aí já estava conversando com o ferro, já fiz um, dá uma segurada, deixa eu entender melhor. Aí a Alana continuou falando, daí a Alicia falou assim, você não pode fazer isso, Alana, sério, e nananana. E aí na hora eu falei, eu vou lá, eu vou entender o que está acontecendo. Aí eu cheguei, eu me agachei na altura da Lili e falei, oi filha, você está querendo ajudar a irmã? O que está rolando aí? Não porque a Laninha não está obedecendo, mamãe, eu vou colocar ela para pensar lá no quarto e ela vai ficar na caminha dela e nananana. Daí eu falei assim, filha, talvez você esteja querendo educar a Alana, né? Mas esse é um papel da mamãe. Tá tudo bem, volte a brincar que aqui quem cuida sou eu. Faz o seguinte, quando isso acontecer de novo, chama a mamãe, tá bom? Falei assim para ela. Aí fui até a Alana e falei, Alana, o que está acontecendo, meu amor? Vocês estão brigando? Comecei ali a tentar entender o que estava acontecendo. Nossa, Tassi, que besteira. São só irmãs brigando. Não, porque elas não estavam só brigando. A Alícia, ela estava colocando ordens na Lana. Ah, mas que bom, né? Porque pelo menos tem alguém ali. Não, mas você entende que ali ela tem cinco anos, pode ser uma brincadeirinha, outra coisa ali, mas a Lana vai crescendo. E se a Alícia pega uma responsabilidade de que ela precisa estar ligada em educar a Lana, que peso a minha filha vai estar carregando? Primeiro, ela vai estar me tirando a autoridade, porque eu sou a autoridade maior, eu sou a mãe aqui nessa casa, né? Então, ela vai estar ali querendo passar por cima do que eu acho, do que eu acredito, educando a Lana e ela mesma vai estar carregando um peso. Ela não tem peso nisso, é somente a irmã dela. Quantas vezes a gente vira e fala assim para o nosso filho, principalmente o mais velho, Ei, vai lá, cuida da tua irmã. Ei, responsabilidade sua. Ei, você tem que ser um exemplo. Olha, tua irmã está olhando o que você está falando. Quantas vezes a gente acaba falando até mesmo sem pensar? Nossa, filha, sua irmã se inspira em você. Nossa, gente, para que ela não tem que carregar esse peso? Para que ela tem que ser a perfeita? Por que a irmã mais velha tem que ser responsável pelo filho mais novo? Por que a irmã mais velha vai educar? Ela não tem, ela só é filha, né? Do mesmo jeito que a Lana é filha. Senão, ela cresce com uma responsabilidade de ter que estar o tempo inteiro cuidando do irmão. Gente, eu ouvi uma história esses dias, eu até não lembro se era de uma leitora, de um amigo próximo, enfim, não falarei nomes porque eu também não lembro quem compartilhou comigo, mas falou assim para mim, tá, eu desisti de fazer a faculdade que eu estava fazendo porque quando eu fui para a faculdade, conseguia se virar sozinha dentro de casa porque eu sempre cuidei dela. Aí eu falei, ah, e a sua mãe? Não, minha mãe estava em casa, mas é que sempre foi assim, sabe, como é a irmã mais velha. Aí eu, eita, você entende o quanto isso pode ser grave em muitos casos de ela abrir mão do sonho dela da faculdade, ela passou, ela estava feliz porque a irmã dela não estava conseguindo ficar sem ela ali na casa dela, não estava conseguindo seguir porque sempre teve a irmã mais velha cuidando. E eu tenho muito essa, a Lili, ela é muito cuidadosa, ela tem essa, essa energia, é da personalidade dela, cuidar, proteger. Então, se eu não seguro a minha filha desde agora, bem provavelmente ela vai crescer e ela vai estar sempre ali protegendo a Lana, cortando as asas da Lana porque ela vai estar ali daqui, daqui não faz isso, a Lana não toca nisso, a Lana não sobe nisso, a Lana, você entende? E vai estar tirando todo a liberdade dela também porque ela vai estar sempre ali dependendo da irmã. Então, se eu não estou acordada para a vida, eu não me posiciono como mãe ali naquele momento, eu falo, epa, 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 aqui quem entra sou eu. Esse papel dentro dessa casa quem exerce é somente o teu pai e a tua mãe, filha. Se algo acontecer, nos chama, você não é mãe da Lana, não entra nesse papel aí não. Então, isso começou a acontecer com frequência, né? Não com frequência, eu comecei a notar isso com frequência, tipo, Alana, agora é a hora de você tomar banho, nananã, ou não. Ei, Lili, filha não, quem faz isso aqui nessa casa é mamãe e papai, mamãe é autoridade, filha, você não é autoridade, você é só uma criança. Da sua irmã quem cuida sou eu e o papai. E sempre colocando ela de volta pro lugar dela, ela não tá na minha frente, gente, ela tá atrás de mim, ela é uma criança, ela é pequena, sou eu que guio ela, não é ela que guia essa casa, não é ela que guia a irmã dela. A irmã dela não pode ter a Alícia como referência de cuidado, de proteção, ela pode ter de amor, minha irmã é uma companheira, mas quem tá aqui pra guiar, pra ajudar, pra mostrar pra Alana qual é o caminho, não é a irmã dela, a irmã dela tem liberdade de aprender, de tentar, de errar, a irmã dela não é perfeita. Quem é? O guia da Alana sou eu, né? A da filha mais velha, quem é o guia da Alícia sou eu também, e o pai dela. Mas você entende como quando você começa a olhar pra sua casa, pra como você tá agindo em cada pedacinho ali, você começa a perceber o quanto a gente precisa estar sempre posicionado em cada papel que a gente tá ali exercendo. Então, quando eu estou no meu papel de mãe com as meninas, eu me posiciono ali, eu brinco com elas, eu estou ali curtindo com elas, quando eu tô com o Fer, óbvio, a gente não tá conseguindo, a gente não é uma pessoa perfeita, um robô, nossa, agora estou aqui somente como esposa, agora estou aqui somente como mãe, às vezes a gente tá ali numa mistura, mas é a gente sempre lembrar como eu me posiciono dessa forma aqui, opa, opa, isso aqui não vai passar por aqui não, isso aqui eu não vou aceitar não. No meu trabalho, como eu estou me posicionando como profissional? Quantas vezes eu pensava nisso? Como eu trato os meus funcionários? Porque o Caju, que trabalha aqui comigo, ele não é meu marido, ele não é meu filho. Eu não posso tratar o Caju como eu vou tratar o Fer, ou como eu vou tratar as meninas, ou se eu tô num dia estressado, não dá pra eu chegar e ser grosseira com ele, ele não tem nada a ver, ele é meu funcionário, né? Eu respeito o meu funcionário. Então, se eu não me coloco num papel de profissional, quando eu estou mal, eu estou nervosa, eu acabo descontando nele o que nem é dele, ou o que nem posso, porque eu preciso respeitá-lo. E aí você vai, cada dia a mais ali, se organizando, mexendo um pauzinho aqui, outro pauzinho ali, como eu melhoro nisso aqui, como eu falo com as pessoas, de que forma eu estou tratando as pessoas que estão ao meu redor, como eu estou me posicionando como amiga, eu tô sendo mãe dos meus amigos ou eu tô sendo amiga deles? Porque de repente você vira e fala assim, essa semana também, conversando com uma amiga minha, ela tava muito nervosa, chorando, e ela falava assim pra mim, amiga, tá difícil, eu sou responsável pela minha família inteira, eu sou responsável, eu pego meu salário e todo meu salário vai pra manter ali a minha família. E ela tem, ela é muito nova, tem vinte e poucos anos. E aí eu falo assim pra ela, nossa amiga, é difícil, né? É difícil quando a gente está nessa situação, porque é óbvio que se tudo fosse tranquilo, nossa, daqui que eu vou fazer. Não é assim tão fácil, né? Eu virar pra ela e falar, amiga, joga tudo pro alto, vai viver a sua vida, gata, você não é mãe de ninguém aqui. Não dá, né? As pessoas têm as responsabilidades, mas o que que eu falei? Amiga, vamos tentar sentar e conversar com calma, como que a gente poderia encontrar o equilíbrio nessa situação? Você percebe, amiga, que você é menor que a tua mãe, que você é menor que a sua avó, não dá pra você carregar elas nas suas costas, você é muito jovem. Talvez, amiga, se você continuar dessa forma, você não vai ter nem forças pra continuar daqui a alguns meses. Agora você tá aí, você tá fazendo, mas você não tá nem olhando pra você. E ela falou, amiga, ninguém repara, ninguém percebe o quanto eu tô cansada. Sim, amiga, mas é porque a todo momento você tá ali se posicionando como eu cuido dessa família, vem aqui, eu carrego vocês. Mas, amiga, se eu não fizer, vai dar ruim, tá, amiga? Mas você também pode faltar. Eu não tô falando pra você, você vai cortar tudo agora, mas a gente precisa encontrar uma forma de ajustar, equilibrar e tentar agora dividir responsabilidades. Não dá pra você carregar todo mundo. Mãe, amiga, eu quero trabalhar, quero ganhar mais, você não vai ter nem tempo pra você trabalhar e ganhar mais. Enquanto você carrega a família toda nas suas costas, como é que você vai ter força de sair desse ciclo pra conquistar coisas maiores, né? Eu sei, é muito bom ajudar a família, por muitas vezes eu também me vi assim, dessa forma, como que eu posso equilibrar, o que que eu posso fazer de diferente? E ali a gente segue. Mas, é, calma, calma, eu também tô querendo fazer esse papel de carregar todo mundo, tô querendo. Não tá, mas mesmo que eu não queira, tá bom, mas amiga, pode ser que amanhã você também seja demitida. E aí, como todo mundo vai se virar? Como? Ah, mas é porque eu tenho que ajudar primo aqui, eu tenho que ajudar tia aqui, eu tenho que... Tá, amiga, mas e quando você não tiver? Vamos tentar encontrar uma forma da gente ir agora delegando um pouco e mostrando pras pessoas que você nem é assim tão forte quando parece que você é, que você nem tem assim todo esse dinheiro que parece que você tem, que você precisa realmente agora cuidar de você, cuidar da sua saúde, tirar um tempo pra você se organizar. Vamos tentar ver? Eu não tô pedindo pra cortar tudo de uma vez, mas vamos parar e analisar essa situação e encontrar caminhos pra mudar isso, porque os nossos avós, a nossa mãe, eles são muito maiores que a gente, eles aguentam muito mais que a gente, não dá pra gente carregar, não dá pra gente inverter os papéis, não dá pra gente estar ali sempre querendo somente cuidar. Existem fases da nossa vida em que realmente a gente vai estar lá cuidando muito mais da nossa mãe, talvez ela esteja doente, então ela precise do nosso cuidado, mas e quando ela não tá? Quando é somente a gente que tá ali enfraquecendo a força dela porque a gente se colocou num papel de ser a mãe dela, quando ela não precisa que ninguém seja a mãe dela e ela é muito mais forte do que você e você tá ali tirando e desequilibrando tudo. Enfim, gente, nem era esse o vídeo de hoje, mas é porque eu acho que eu realmente tava ali me arrumando e comecei a pensar. Falei, nossa, que doido, quando eu vou tirar ali o papel de mãe, vou me transformar numa profissional, aí até a minha cabeça começa a pensar diferente. E me deu vontade de gravar esse vídeo. Eu espero que de alguma forma faça sentido pra vocês. Sei lá, às vezes a gente começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Como eu falei, a nossa vida não é perfeita, nem tudo é perfeito. A gente tá sempre tentando melhorar. Eu sei que existem situações que são difíceis que você vai falar, Tassi, mas pra você é fácil falar isso, mas e se, talvez, você somente pensar como eu posso ir melhorando isso de pouquinho em pouquinho? Sabe? Um passinho de cada vez. Ninguém tá pedindo pra você, pá, agora eu vou agir desse jeito. E agora? Não. É um passinho de cada vez. É um dia de cada vez. Sabe? É ir tirando as pedrinhas assim daquela mochila que a gente carrega, sabe? De responsabilidade, de coisa que a gente se coloca ali como a super poderosa. Vai, tira uma pedrinha aqui. Isso aqui eu acho que não faz sentido pra mim. Acho que essa responsabilidade não é minha. Opa, parece que eu tenho mais filhos do que eu tenho. Dá licença, ei. Cadê tua mãe? Vai lá, tua mãe cuida de você. Você não é meu filho não, gatinho. Opa, que... Só ir tentando. Uma pedrinha por dia. Uma das coisas que me ajudou muito a enxergar o meu papel, a enxergar como eu me vejo, a mudar mesmo muito a minha mentalidade, foi participar dos cursos que eu estou participando e principalmente do DSP, que foi pra mim assim uma mudança, uma virada de chave. Foi tirar as vendas assim dos meus olhos. E eu tô muito feliz porque agora no dia 17, 18 e 19 de maio estarei palestrando e vivendo junto com vocês a experiência, a imersão do DSP. São três dias, gente. Sexta, sábado e domingo. Três dias de muito conhecimento, de muita transformação, de cura pra você lidar com as suas dores, pra você se olhar, pra você pensar o que você quer da sua vida, qual é a sua missão, qual é o seu valor, qual é o seu propósito. E eu estarei lá vivendo tudo isso com vocês. Todos os dias estaremos juntos, compartilhando. Teve até uma menina que falou, tá, onde eu como? Eu falei, na padaria, se você quiser, eu sento com você porque estaremos juntos vivendo isso. Então, se você também quiser viver essa experiência com a gente, também ver a minha palestra porque estarei vivendo mais também. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. Um pouquinho não, vai ser muito bom e profundo. Toda essa minha transformação, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, o que aconteceu pra eu chegar até aqui também. Então, eu estou muito animada e deixo aqui pra vocês o link, quem estiver curioso e sentir a vontade de viver uma transformação, de ver a vida de uma forma diferente, de talvez melhorar dentro da tua casa, dentro do seu trabalho. A hora, gatos, é agora. E eu estarei com vocês vivendo esse DSP, ó. O link tá aqui embaixo. Beijo. Espero vocês, encontro vocês lá. Beijo, galera!